Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Os empregadores domésticos têm até hoje para pagarem a arrecadação do E-Social referente ao mês de agosto. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficou em 0,19% no mês de agosto em comparação com julho. Os números foram divulgados há pouco pelo IBGE. Para os meses de agosto, foi a menor variação desde 2010. No acumulado do ano, foi o melhor resultado desde 1994. E a queda da inflação oficial tem permitido o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir cada vez mais a taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 9,25%. A expectativa do mercado é que a taxa caia para algo próximo de 8,25%. Termina hoje as inscrições para o programa Bolsa Atleta. É mais uma oportunidade para quem quer participar do maior projeto de patrocínio direto do mundo. Não estava nos planos da Thais se tornar uma atleta profissional, mas aos 19 anos foi apresentada ao tiro com arco. Daí para frente, a carreira não saiu mais da mira. Thais sofreu um acidente aos 3 anos de idade. Ela tem uma das pernas amputadas. Há 3 anos, Thais entrou para o programa do governo federal Bolsa Atleta. Todo o meu material foi comprado com os recursos do Bolsa Atleta, desde compra de material, a participação de campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais. Assim como a Thais, outros 23 mil atletas já foram patrocinados pelo programa do governo federal, criado há 12 anos. O investimento soma quase 900 milhões de reais e o retorno vem em outra moeda. Eu comecei no esporte em 2012, já em 2013 eu participei do meu primeiro campeonato internacional, que foi um juvenil. Lá eu ganhei 4 medalhas de prata. Em 2014 eu participei do Parapan, fiquei em quarto lugar, para 2015 participar do Parapan Geral de Toronto. E lá foi o meu melhor resultado no campeonato, foi a medalha de prata. Nem foi o melhor. Em 2016 eu ganhei a medalha de ouro no Parapan, exclusivo do tiro com arco. E a gente busca sempre melhores resultados, assim como todo mundo que entra no esporte, em busca de superação, de alcançar e dar o seu melhor. Para esse ano, o governo destinou cerca de 126 milhões de reais para o Bolsa Atleta. O Ministério do Esporte abriu uma nova janela de inscrição para o Bolsa Atleta. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro no portal do Ministério do Esporte. É um programa que vem acompanhando, eu acho, a evolução e o dinamismo que o esporte brasileiro e o esporte mundial apresentam. A gente pôde medir já o impacto do programa nos Jogos Olímpicos do ano passado, Rio 2016. Quando a gente teve 100% da delegação das medalhas paralímpicas, foram conquistadas por atletas bolsistas. E nos Jogos Olímpicos, apenas o futebol masculino, a gente não tinha bolsistas medalhistas. A maior feira literária do país, a Bienal do Livro, quer aproximar os leitores dos autores. Na edição deste ano no Rio de Janeiro, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação comemora 80 anos do Programa Nacional do Livro Didático. Este autor publicou mais de 70 livros para crianças e elas, compenetradas, agora ouvem sobre a arte de escrever. Eu vim fazer um encontro com os meus leitores, contando para eles os bastidores, o que está por trás da criação literária. A criança, quando ela conhece o autor, primeiro ela fica muito fascinada. Ela acha que o autor ou é muito velhinho ou já morreu. Então, ver o autor que conversa com elas e vai contando como que um livro nasce, aproxima a criança não só do autor como do livro. Então, esse momento de contato é um momento fundamental para a gente formar leitores, uma coisa essencial para o país. O encontro de leitores com autores é apenas uma das atrações que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, O FNDE preparou para os visitantes da 18ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a maior feira literária do país. Além de conhecer as obras, quem visitar o estande vai poder saber mais sobre os programas do fundo, como o Caminho da Escola, que garante transporte diário para estudantes de áreas rurais de todo o país. O FNDE trouxe aqui para a Bienal mais de 6 mil obras, que fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. E é graças a esse programa que todo esse acervo está presente nas bibliotecas das escolas públicas do Brasil inteiro. Este ano, o FNDE celebra 80 anos de distribuição gratuita de livros nas escolas. Você se inserir no mundo como leitor é uma importância tremenda, porque o mundo é leitura. Todos os lugares para onde você olha, você enxerga alguma coisa para ler ou para interpretar. Uma criança que recebe esse livro, ela está apta a viver no mundo. E o mais legal é que tem algumas crianças que não teriam acesso a esse material se não fosse um programa como esse. Já para o escritor, saber que o Programa Nacional do Livro Didático torna suas obras mais acessíveis para pequenos leitores de todo o país, não tem preço. É um dos programas mais bacanas, mais importantes que a gente tem na área educativa e cultural desse país. Muito eficaz e fundamental, que precisa ser continuado, ampliado. Um país não vai para frente sem leitores. Pedro Henrique, de 10 anos, conta porque gostou tanto da palestra do Ila. Porque a gente consegue entender o que o autor quer dizer nos livros dele. E já quer chamar todo mundo para conhecer o stand. Eles aprenderiam a ler mais e se interessariam mais. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro vai até o dia 10 de setembro. Todas as informações sobre o evento estão na internet. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto